Exato, chegou pro e-mail Chegou pro e-mail, não cabe 5 e-mails ele mandou, chega a equipe do Corinthians Vai com balança pra perna direita Cabe o chute, adiantou demais essa bola Na chegada na entrada da área, ali o Gustavo Tocantins A bola volta Recomeça o Corinthians Dá o Jabá No fundo o Samuel Tome bola cruzada Gol Do Corinthians O Léo Duarte Coloca contra o próprio gol Faz contra Olha como ele chega, dá uma ajoelhada na bola Passava por trás ali o Gustavo Tocantins Mais uma vez e mais recuperada Sai o cruzamento, vai pra ela o Léo Duarte E toca a bola contra o próprio gol Abre o marcador Em volta redonda Léo Duarte, meu Deus, joelho Tocou no joelho, matando o goleiro João Lopes 1 para o Corinthians 0 para o Flamengo Muitos dos meus treinadores que tive ao longo da minha carreira Eles diziam sempre Quando você for fazer o cruzamento Cruza no primeiro pau forte Olha o Bádio Dominou, limpou o zagueiro Pé direito Gol Gol do Flamengo Do Douglas Bádio Mostrou o core Ficou no um contra um Era a oportunidade que ele estava buscando no jogo Olha o lançamento que sai aqui atrás Ele parte Ganha do Rafael Augusto Coloca essa bola na frente O Lucas, né? Chega na cobertura Um instantezinho de desatenção Foi o lance que teve no jogo o Bádio A oportunidade que ele teve de ficar no mano a mano No um contra um Aí a caixa empata o jogo para o Flamengo Muito bom o jogador, né? Tecnicamente ele é um jogador que sabe o que faz dentro da área Principalmente nesse mano a mano E a oportunidade dada pela equipe do Corinthians E eu vinha frisando isso aí no primeiro tempo As duas equipes jogam com a defesa muito alta, né? Para diminuir os espaços Mas só que dá essa possibilidade de lançamento nas costas dos zagueiros É muito bem agenciado O que tem de... Não é fácil Vem a equipe do Flamengo Matheus Sávio Balançou para a perna canhota Tocou um bolão para o Thiago O Enes devolveu para a boca do gol 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 do Flamengo Mais um gol contra Desta vez o Rafael Augusto tentou atravessar Jogar Olha como foi frio o tal do Matheus Sávio Toca essa bola na direita O Enes tenta empurrar para dentro Olha o que faz o Matheus Sávio Vai Enes Enes toca essa bola Era para o bádio Aí aquela atravessada Do zagueirão que está ali acompanhando E acaba tocando contra as próprias redes Rafael Augusto Fazendo o segundo gol Do Flamengo O gol da virada em volta redonda Dois para o Flamengo Um para o Corinthians Chegou atrasado e no desespero, né? Agora nós temos que valorizar a jogada do Matheus Sávio Jogada excepcional Esperou a ultrapassagem Dez quilômetros no entorno Olha o Montuã Vem o Corinthians para tentar o gol de empate É que o Zé, né? Até por conta de ter sido o atleta, né? Está valendo, está valendo, está valendo, está valendo Está valendo, está valendo Gol Do Corinthians Do Gustavo Tocantins A defesa do Flamengo parou A posição do Tocantins era normal Olha como ele vem de trás Levantou o braço Ali o Willian pedindo o impedimento que não havia Voltavam três jogadores do Corinthians Que estavam em posição de impedimento O Tocantins não Tocantins dominou Teve a tranquilidade Porque a defesa do Flamengo parou, né? Ficou querendo o impedimento Pedindo o impedimento ali Que não havia Tocantins para empatar o jogo Para a equipe do Corinthians Tira dois pontos do Flamengo No último minuto de partida É, e fez o gol, né? Aproveitou Faltando dois minutos Apareceu para o jogo, né? Conseguiu fazer o gol de empate Importante para a equipe do Corinthians Em relação ao resultado, né? Dois a dois Não sai com Não se despede da competição Com mais uma derrota O Mantuã que recebeu o cartão O Mantuã Apita o árbitro Aponta o centro Do campo Quarenta e oito Levanta a cabeça, João Lopes Flamengo não perdeu Mantém a sua invencibilidade Mas sobe somente um ponto Vai a cinco pontos Mesmo cinco pontos Da equipe da vitória Tchau